Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Corre com o tia na casa da tia, corre esse pó na casa da avó, vai tomar no cu, sai de trás de mim, cheire o meu rabo e eu sou o Bacuri. Não sei o que eu estou falando, eu estou bêbado, só que não. Bom, vamos continuar a nossa aventura então aqui, a gente parou na prisão do castelo e vamos continuar, basicamente, eu não sei o que esperar. Eu passei um dia sem jogar isso aqui, sem pegar nenhum spoiler, então eu estou orgulhoso de mim mesmo. E... o que é isso aqui? É um circo, mano? Nós animais costumávamos ficar sozinhos nessas gaiolas, agora todo mundo está aqui. Tantas pessoas novas, queria que pudéssemos quebrá-las e voltar para os velhos dias. Quando era somente nós nessas ca... nessas... nessas jaulas imundas. Ah, prefiro estar na cadeia do que enfrentar vocês, vocês são aterrorizantes. Ainda bem que você sabe, seu atalho. Eu fui preso por fazer um puzzle sem... Quê? Eu nunca vou fazer mais nenhum caça-palavras, eu prometo. Oh, oh, nós somos os reis antigos. Nós imploramos, nos liberte. Uma vez todos nós controlávamos o reino sozinhos... é, sozinhos não, juntos, mas... quando o rei chegou tudo mudou. Quando o cavaleiro chegou, no caso. Oh, meus diamantes, minhas joias. Ah, então seria os símbolos das cartas, né? O pica-fumo, espadilha, copas e... o zap? É isso mesmo? Desculpa, gente, eu sou muito truqueiro, eu só identifico os símbolos assim, velho. Pica-fumo, espadilha, copas e zap, mano. Zap, zap. Bom, é... Tá, isso aqui a gente já viu. Ah, por sinal, tem uma coisa muito interessante nesse jogo que me falaram, que eu não tinha me dado conta. Vocês repararam que o nome desse jogo, Delta Rooney, é Undertale, só que escrito de uma forma diferente? Mano, o Toby Fox tá trolando com todo mundo, velho. Enfim, a gente saiu daqui, vamos direto pra aquela portinha ali em cima e vamos ver o que nos aguarda, porque eu já tô ansioso o suficiente. Não, não é aqui, aqui é a prisão. Tá, vamos subir então, lasque-se. Vamos procurar o Zé Gotinha, porque ele se sacaneou com nós e a gente quase acabou com ele. Tudo bem, esse elevador irá nos levar pra fora daqui. Agora pode demorar um pouco, então... Que fofo, né? Fiquem confortáveis. Ei, Ralsei, você conhece o pai do Lancer, o rei? Sim. Quando nós conhecemos ele, você acha que precisaremos machucá-lo? Suzy? Quero dizer, eu poderia facilmente acabar com ele, mas eu sei que não é a praia de vocês. Vocês são mais de falar como o total ex-perdedores. É a nossa praia, né? Diz a respeito do jogador. Eu estava pensando, talvez, eu poderia fazer isso também. Suzy, você quer tentar agir? Aleluia, né, demônio? Ah, bem... Suzy, ficaremos felizes se você agisse conosco e não se preocupe, nós estaremos lá para te ajudar. Você não precisa descobrir isso por si mesma. Claro, tudo bem. Maravilha. Finalmente vai ajudar nós, né? Obrigado, Suzy. Ei, Ralsei. Suzy? Você... Ainda vai fazer aqueles bônus? Ei, você pode parar de me zoar? Bem, se eu precisar, eu acho que... Então eu farei o... Quantos bônus você quiser, tudo bem? Ah, até parece que você consegue fazer tudo isso, cara. E a gente está só de boa, né? Dormimos no elevador, velho. Capotamos, mano. Bem, essa é a nossa parada. GG. Ei, Cris, espera um segundo. Inclusive, outra coisa que também citaram, não é só o nome do jogo, que é um anagrama. O nome dos personagens também. Por exemplo, Cris, por uma letra não ficaria Frisk, tá ligado? O outro... Eu esqueci o nome do nosso parça. Espera um segundo. Espera aí que eu já vejo aqui. Você sabe, estou começando a perceber que será mais fácil para nós sairmos daqui se todos nós nos dessemos melhor. Então, no próximo mês que lutarmos com o inimigo... Se você me disser o que fazer, eu vou escutar você. Mas sabe, não me diga nada, idiota. Eu vou voltar a arregaçar cabeças, tudo bem? Ok, maravilha. Cris, estou contando com você, ok? Suzy se juntou à parte de verdade agora. Que fofura, né? Deixa eu ver, inclusive, se eu consigo... Cris, Suzy e Ralsei. Ralsei é um anagrama para Azriel. O Azriel, tá ligado? O Azriel... Inclusive, lá no começo do jogo eu falei, mano, o sprite dele me lembra o Azriel, velho. Alguém comentou aí no chat e eu falei, mano, é parecido, velho. Mas, enfim. Vamos prosseguir. Fechou o save aqui. Ok, primeiro andar do castelo. Prisão para o elevador. Tá, tá, tá. Ai, meu Deus! Já vi que é outro labirinto aqui, né? Elevador para o top floor. Alguém precisa trazê-lo para baixo, para... Ixi, os bichão vão ver. Então tá, vamos lá, vamos... Vamos tentar fazer a coisa certa agora. Compliment. Agora, pelo menos, você tá ajudando, né, bichona? Opa, pera. Agora eu vou me defender. Ah, você tá falando sério? Que coisa boa eu posso dizer para alguém que você tá tentando nos matar. Ah, Suzy, se você está preso, por que não tentar... Dizer alguma coisa que você deseja dizer, dizer que você queria que eu insesse para você. Você não está mais banido do dia de sanduíche e de presunto. O rei nunca disse isso para mim antes, vida longa ao rei. Poxa, o rei leão agora, velho. Ai, caraca. Acho que agora a gente já pode... Não, vou fazer diferente. Vou implementar esse aqui e usar o Sperne nesse aqui. Tudo exige uma estratégia. Gente, eu tô evitando olhar o chat exatamente para não pegar spoiler do jogo, tá? Então, por favor. Para quem não jogou ainda, vamos respeitar essa galera, tá? Não deem spoiler não, senão os moderadores vão ter que silenciar antes, tá bom? Na baixa, na baixa. Se você tá vendo isso em vídeo, não tem problema. É só você não olhar os comentários. Mas quem tá vendo isso em live, né? Nossa, três Sperne. Lógico que só o primeiro vai valer. Beleza, maravilha. Tá vendo? Agora a gente tá cooperando bem aqui. Opa. Tá bom. Mais um puzzle aqui para passarmos. Meu Deus. Pra onde que eu venho aqui? Opa. Uma poeirinha. Ai! What the fuck, velho? Então as minhocas decidiram rastejar para fora e brincar. Quem está aí? De rá, rá, rá. Esses tolos. Opa. Mãe de quem? Roxus Card. Seu maior adversário. Roxus Card. Isso é anagrama de quem? Chá, lá, lá, chá, chá. Tô tentando... Porque isso tá com o cara de anagrama. Tomei reflados, peço altos, mas eles foram criados por fracotes. Agora se preparem para a explosão mais difícil de suas vidas. Pfff. Você tá me tirando, né, velho? Deus. God damn it. Ai, mano. Pior que uma estrela de save aqui. Que saco. Ah, de imediato esse cara me lembrou o metatom mesmo, mas não é um anagrama para o metatom, né? Então a teoria já cai por terra aí. Tá, vamos ver o que tem aqui embaixo. Um baúzinho. Club Sandwich. Perfeito. Banheiro real. Entendi. Tá, vamos... Vamos tentar ir para cima. Não, para cima a gente já foi, né? Aqui a gente já explorou tudo, então. Opa. Nossa, olha essa música que da hora. Que música legal do caralho. Sala do Rudin. Tá, vamos embora. Quarto do Rudin, né? Parece uma foto de família. Riquezas do dia a dia adquiridos de fontes legítimas. Nós vendemos nossas camas para trocá-las por tesouro. Minhas coisas se machucam, mas a vida nunca foi melhor. Quem é você, velho? Você é político agora? Ei, é você. Você é aquele Lightner pacífico. Que fera que estava nos tormentando. Fera? Que fera. Ó, você até ensinou a fera falar. Pega um Choco Diamond. Entendi. Não está, né? Ai, ai. A galera está falando para eu ir lá em cima, mas eu já vim aqui. Ah, não. Aqui eu não vim ainda. O puzzle que eu fiz, ele liberou esses espinhos também. Entendi. Nossa, meu Jesus. É, fazer o que? Não tinha o que fazer. X-Flirt. Vamos flirtar e defender. Beleza. Não, não. Não, não. Assusto. Tudo bem se você não sabe como é. Porque calha a boca, esse não é o problema. Tem certeza? Tudo bem. Escuta aqui, cara esperto. Vou te mostrar. Olha isso. Então, vem sempre aqui. Parece eu, velho, dando cantado. Ei, volte aqui. Deixa eu flirtar com você. Ah, mano. Genial, velho. Eita, peste. Achei que esses caras não eram só suporte. Não é só suporte não, tudo bem. X-Flirt. Não, na verdade eu tenho que ser esperto. Eu tenho que usar um Flirt aqui. E outro Flirt. Ah, ela não tem agir. Só eu posso agir. Entendi. Valeu é pra todo mundo que tá dando sub, hein, galera. Tamo junto. É nóis. Ah, ela vai flirtar agora. Ah, sua beleza é tão transcendente. Seu cabelo é como uma cachoeira de... Espera. Você tem cabelo ou... Oh, cara. Espera. Não é tão fácil assim, não é? Eu não queria atacar com ele, mas ainda bem que eu ri, né? Beleza. Nossa senhora, que satanás, velho. Meu Deus. Calma. Já vamos... Já vamos acabar com ele. Ó, meu Deus, Cris, eu não consigo. Faça você mesmo. Você disse algumas falas fofas. Os inimigos estavam enamorados. Vamos dar uma porradinha só pelo ver, né? Mas ele está apaixonadinho. Nossa, pelo menos agora eu desvei certo. Pronto. Tu não é pedreiro, mas teu coração é pedra. Entendi. Tá, o que tem pra cá? Ah, essas bailarinas de novo, velho. Tem um dia que o bichão não viu nós. Esse aqui também não viu nós. Ok. Não, não é sua cama. Parece como uma cama. Você descansará aqui? Não, você não vai. Não é sua cama. Tá bom, né? Então tá. Tá bom, né? Tá bom, né? Seu Lank foi upgraded para Bad Inspector, velho. Hatch parecia... Hatch olhava pra você de maneira fofa. Ok. Seus pecados foram perdoados, tá? Parece muito bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Aqui embaixo tem coisa? Não, é só a parede, né? Na verdade, eu acho que esses bichos aqui estão mais pacíficos agora. Porque a gente paquerou eles. Sei lá, mano. Opa. Ah, eu tenho que ativar esses interruptores. Seu demônio. Eu não sabia que eu tinha que interagir. Só agora que eu vi três que eu me toquei. Que isso? Oxe, dá uma tortada na cara de alguém, velho. Que porra é essa? Opa. Outro puzzle aqui? Sério isso? Lá vem o satanás de novo. Ah, vocês acharam que eu tinha acabado? Errado. Hora de vocês conhecerem o meu poder real. Meu ultimate puzzle. Entendi. Jogo demente, velho. Por isso que eu adoro. Ah, minhocas malditas. Isso não era o meu ultimate puzzle. Eu tenho outro bem aqui. Podemos ver? Não. Tá bom, né? Tá, aqui eu já ativei tudo. Vamos suponhar, tu eu, que não tenha mais nada pra ser feito aqui nesse andar. Ah, tá. Aqui embaixo eu já liberei, já liberei. Agora a gente vem pra cá. Maravilha. Você colocou o Rave e Mint. What the fuck? Tá rolando a baladinha, velho. Balada tensa aqui, mano. Esses caras tão falando uns bagulho muito, muito, muito nada a ver, velho. Out é o segundo membro da festa. É o healer. Mano. É um boombox. É um baseball. Isso aqui é um piano? Tem um interruptor ali em cima, não tem? Com a impressão minha. Tá bom. Baladinha tensa. Like a boss. Vamos embora. Beleza. Opa, tem um shopping aqui, mas... Será que eu preciso jogar? Que música de motel deliciosa é essa, velho? Olha essa música, galera. Que música da hora, velho. Vai tomar no cu, velho. E o bichão aí sensualizando, chamando a gente pra ir pra cama. Ah, velho. Deixo vocês nas masmorras, tá? Eu vou fazer... Porque eu gostei dessa música mesmo. Eu vou voltar pra lá, velho. Só vou usar primeiro. Ah, não. Eu tô com a vida cheia porque eu acabei de salvar. Foda-se, maluco. Opa, tem mais um elevador aqui. O que eu tenho que fazer nesse elevador? Ah, acho que esse elevador vai levar a gente lá pra baixo, né? Se o punhato é o que vai. É o que faz sentido. Para de entrar na mesma porta, velho. Puta que lá, merda. Aí, chegamos. Chegamos! Já chega! Insetos! Vocês podem ter cheatado nos meus outros puzzles, mas em combate vocês serão lascados. Venham cá, se preparem para a batalha com... Ah, não, velho. Que diabos seja isso? É aquele inimigo de antes. Mas a sua coroa parece diferente. Parece a mesma. Sim, com a minha coroa do controle eu posso controlar qualquer discform. Ah, não, parece que ele está sentindo dor. Sim, a coroa do controle é dolorosa, mas... Estou certo que essa criatura vai se sentir aliviada em ver o quanto de dor vocês irão sentir. Então tá, né? Ideia da Suzy, que isso, velho. Suzy, você quer agir? Qual é a sua ideia? Ah, bem. Como eu digo isso? Eu meio que preciso de você pra isso. Tudo bem, Suzy, eu vou ajudar. Você quer pedir desculpas por antes, não é? Não, só preciso que você fique parado. Cris, precisamos tirar a coroa da cabeça. Me ajude a julgar a razão. Tem que apertar... Ah, não, velho. Ai, caralho, velho. Ah, não vai acertar, mano. Eu achava que era só um ângulo, mano. Porra, não dá pra voltar, velho. Puta, velho. Que sensacional isso, velho. Isso foi genial. Melhor ideia da humanidade, velho. Tá, agora eu vou fazer certo. Vamos lá. Bem alto. Acertou! Boa. Tá, já soltamos bem a coroa. Mano, esse bicho, ele me perturba de uma forma que eu não sei explicar, velho. Mas ele me perturba demais, velho. Boa, maluco! Nossa, agora ele tá putado! Tá, estamos bem porque a gente já lembra da rota dele de antes, né? Ó! GG, maluco! Aqui, ó. É profissa num rolê, mano. Soltou! Já era. E virou o marinho de novo. Perdeu o cogumelo dos sombros. Vamos lá. Nossa, brilhante! Simplesmente brilhante! Eu sabia que vocês conseguiriam fazer isso, grandes heróis. Isso foi meramente um teste amigável de suas habilidades. Entendi! Mas você venceu, e agora nada bloqueia o seu caminho. Eu, pessoalmente, não poderia ser uma obstrução menor. Mas você... Que a sorte esteja com você, heróis. Então tá, né? Entendi! Que teste, mano! What the fuck, velho! Ó, agradecendo a todo mundo do chat que tá doando as coquinhas aí. Muito obrigado, minha gente! Todo mundo que tá se inscrevendo aí no canal. Valeu de coração aí, galera! Vocês são fodas, mano! Eita! Acho que deu alguma merda aqui, velho! É um trono. Parece que ele foi danificado na luta. Ixi! Banners! Eu sinto que a gente tá perto do fim, galera. Sinto que a gente tá perto do final disso aqui. Ah, o Zé Gotinha aí de novo! Ei, Zé Gotinha! Ixi! Olha o pai dele, velho! Papai! Zé Gotinha, meu filho! Ele é o Zé Gotão! Você mandou embora os Lightners como eu te comandei? Não, mas eu fiz até melhor. Acontece que não precisamos lutar com eles. Ele disse que só viriam aqui falar com você. Eles estão vivos? Sim, eu acho que você vai gostar muito deles. E a Suzy, ela é roxa e muito forte. E... Onde eles estão agora? Ixi, vai dar ruim. Vai dar muito ruim isso aqui, velho. Ei! Muito prazer em conhecer. Lancer. Lancer, meu filho. Sim, pai. Você se lembra o que eu disse pra você? Não... Se... Não fique muito próximo deles? Você falhou. Eles te envenenaram com o seu sentimentalismo. Se liberte agora, Zé Gotinha. Eles não ligam pra você. Seu único objetivo é destruir nossa fonte gloriosa. Eles são lixo. Não, eles não... O que você disse? Tá porra, tá porra, tá porra, tá porra. Não mato o Zé Gotinha. Deixa ele ir. Você quer que eu deixe ele ir? Então, que tal isso? Eu vou largá-lo do... Mano! Eu vou largá-lo da ponta e deixar ele... Se espatifar. A menos que vocês se ajoelham... E aprendam o seu lugar. Qual será, Lightness? Não escute a ele, Suzy. Ele... Ele... Ó, velho. Lógico. Agora observe, Lancer. Vejo o que acontece quando você vira amigos do Lancer. Nossa, ferrou, velho. Eita! Mas o que... Seu traidor, volte aqui. Oh, Zé Gotinha tá esperto, velho. Tá bom, agora chega. Quem diabos você acha que é? É, é, é. Para minhas pessoas eu sou um herói. Para vocês... Eita, porra! O Zé Gotão veio com uma rola gigante, velho. Uma cauda saindo da barriga. Que isso, velho. Deixa eu tentar entender esse layout. Mano, olha essa cara de baixo, velho. Tem um rabo saindo da barriga dele que tem uma boca, velho. Caralho, sabe o que ele parece, velho? Nossa, ele parece muito. Ele parece muito o Lorde Coelhão, velho. Ele parece muito o Lorde Coelhão. Quem conhece o Lorde Coelhão, velho? Quem conhece o Lorde Coelhão? Da Turma da Mônica. Mano, igualzinho o Lorde Coelhão, velho. Só que ele tá maior. Acho que só os velhos vão entender o Lorde Coelhão. Procure aí, o Lorde Coelhão é o Lorde Coelhão, velho. Mano, é o Lorde Coelhão, velho. Foda-se, vai ser o Lorde Coelhão, mano. Zé Gotinha e o Lorde Coelhão, velho. O Latwist maior que esse não há. Tá, vamos tentar... Só dá pra gente falar, então. Vamos falar, velho. Opa, peraí. Vou tentar falar com... Se você vai defender. Razer tentou... Não dá pra ver? Ah, então eu vou fazer questão de mostrar Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou fazer questão de mostrar pra vocês. Olha esse Lorde Coelhão maldito, velho. Ele é o Lorde Coelhão, velho. Mano. Rapaz. Se liga nisso aqui, velho. Não tem nem segredo. É só procurar, velho. O Lorde Coelhão, mano. É muito o Lorde Coelhão, velho. Pior que a minha face canta no ponto bem estratégico do rolê, né? Foda-se. Vamos continuar isso aqui, velho. Ah, o Ryze tentou conversar com ele. Você pode não perceber, mas... Esse é o mundo onde você não precisa lutar. Eu sei que se tentarmos, podemos achar um outro jeito. Com a atitude de mente pequena. Uma... Uma vergonha que vocês não vão... Tá, tá. Tá. Desculpa, meus amigos. Eu não estamos indo a lugar nenhum. Talc, pequeno, Dual Heal. Hum. Interessante. Como vocês vão ver aqui, Lairstar? Agora lascou, gente. Eita peste! Ah, ele tem o mesmo ataque do Zagotinha. É, Lorde Coelhão. Tá fraco, hein, Lorde Coelhão. Dual Heal. Não precisa. Usar um Talc e defender. Parece, né? Parece pra caramba, gente. Tudo bem. Escute aqui. Lancer é minha amiga. Então, se podemos passar disso sem machucar você, então... Se eu for desaparecer, então seja. Mostra ao meu filho o monstro que você realmente é. Tudo bem. Você quer ver o que eu posso fazer, então? Só pica em Red Buster. Vixi, Maria. Gente, eu acho que falar com ele não vai adiante... Nossa, que isso! Que porra é essa, velho? Eita, porra! Ah, mano. Aí se cheatou na minha cara, velho. Red Damage. Tá, vou tentar falar eu agora, né? É a última vez. Se não der certo, eu vou começar a atacar, mano. Você tentou conversar com o Rei. Silêncio, Light Binger. Sua existência vai contra a nossa. Nice, eu vou... Emagre seu coração em peça. Talvez que em Courage. Caraca, mano. Muita coisa! Eita, Sans. Vamos 2.0 do demônio. Tá. Agora a gente tá indo bem. Defense Boost. Ah, mano. Vamos usar um Defense Boost. Root Buster. E... Vamos usar um... Hill Prayer também, talvez? Spirit Artful. Não, aqui não dá pra gente usar nada, então... Vou tentar atacar, mano. Vambora, velho. Nossa, que arregaço, velho. Que coisa bonita. Tá. Chega aí, seu otário. Babaca. Babaca, otário. Otário, babaca! Ai. A pior coisa é não saber o padrão dos ataques desses desgraçados aqui, velho. Defense Boost. Não dá pra usar mais nada. Lascou, velho. Só posso atacar. Pelo menos eu tenho uns itens. Nossa, cavaleira. Apareceu. Ah, de novo essa bosta. Tomei esse ataque. Pior ataque do jogo. Puta merda. Já caiu um, velho. Já caiu um. Dá pra usar o... Deixa eu ver. Vou usar no Rouser. Esse item aqui eu vou usar... Lassou-se. É o que tem pra hoje, né? Deixa eu ver. Lassou aí, gente. Ah, mano. Vai se lascar, velho. Olha esses ataques do demônio. Satanás do caralho. Tá, vamos com calma. Vamos com calma que a gente caiu, velho. Sell all shops. Foda-se. Vamos resgatar a Cris. E a gente. Nossa, isso aqui é... Ah, mano. Olha esse ataque do demônio. Jesus amado. Eu acho que eu tenho que ir atacando, né, gente? Não tem o que fazer, né? Deixa eu não ter mais nada, fodeu. Fodeu. Vamos atacar, então, velho. Pronto. Boa, boa. Boa. Ó, você vê o nosso novo propósito. Nossa, tá mais rápido. Caralho. Tá bom. Ai. Parece o protetor de tela do meu DVD, velho. Calma. Vamos tretar. Opa. Calma. Vamos usar o Rude Buster. E aqui a gente usa o ataque normal mesmo. Caraca, maluco. É, gente. A gente vai ter que atacar. Não tem o que fazer, não. Ah, o ataque do Zé Gotinha. De novo! Ô, buçanha. Calma aí. Agir. Não tem mais como fazer nada, então... Vamos arregaçar esse babaca aqui. Massify. Ele tá cansado? Então por que você me deu a opção de usar, seu demônio? Ai, mano. Que cê... Pela que é o pior... Ai, caralho! Fodeu, velho. Agora fodeu e não foi pouco, não, velho. O que é esse Glow Shard aqui, mano? Nada aconteceu. Entendi. De novo essa bosta. Ah, não. Vai ser diferente que isso! Meu Cristo. Alado de mim, África. Véio! Caralho. Nossa, muito treta é isso, velho? Parece que você chegou... Enfim. Você tentará novamente? Sim, né, velho? Fazer o quê? Então o futuro está em suas mãos. Quando ele usa o ataque do agarrão, se preocupe em esviar horizontalmente. Meu, bicho é treta, velho. Bicho é tretão, mano. Olha aquele shopping lá. Vou ter que comprar mais coisa, mano. Porque meu inventário tá uma bosta. Entendi isso aqui. Agora vai ter uma vida pacífica. É bom mesmo. Vou tentar de novo. Vamos comprar mais coisa aqui na Vila Purno. Armor. Quero. 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 Tá, já não tem mais espaço. Ai, vamos lá. Deixa eu equipar as paradas que tem que equipar. Vou equipar isso aqui. Aqui não tem mais nada. Vou equipar isso aqui. Na Suzy eu vou equipar esse Brave Axe aqui. White Ribbon. Na Rice eu vou colocar... Esse aqui. E o White Ribbon. Deixa eu ver. O que faz esse Glow Shard? Alguém sabe? Alguém pode me dar uma ajuda aqui? Eu vou vender umas coisas aqui, mano. Survive Mint. Eu vou jogar isso fora. Ei, Cris, o que você está fazendo? Ah, não. Esse é o manual. Ai, desculpa. Esqueci que era o seu manual. Você não quer perder isso. É, desculpa. Eu não sabia que o manual era ela que tinha que dar. Senão eu não teria jogado fora. Tá, gente. Acho que está bom. Acho que a gente já está bem equipado. Estamos muito bem equipadinhos. Então... Acho que agora dá para a gente ganhar, hein? Vamos embora. Não, filho. Eu não quero descer aqui, não. Eu não quero descer aqui. Eu não quero descer aqui. Eu não quero descer. Eu vou descer. Obrigado.